Oi galerinha dos Pokis, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan chegando pro último dia de batalhas em Overused com o time da Cynthia aqui no Anime Team. Mas primeiro, só lembrando vocês, eu estou também em todas as redes sociais, Facebook, WhatsApp, Discord, Instagram, Twitter, links na descrição. E pra vocês se tornar um padrinho, o link também está aí na descrição do vídeo. Pra você que não viu a análise e os 4 dias de batalha, vá lá assistir, links todos aí na descrição pra mim e pra você, tá bom? Tudo descrito aí no histórico do vídeo. Beleza pessoal, vamos lá então pro quarto e último dia com esse time da Cynthia, velho, que eu já passei muito perrengue com esse time. Nossa senhora do céu, vou tentar fechar bem, fazer o meu máximo com esse time. Nossa adversária aí é o Xenoman, trazendo o time de Zard, Nihilego, Swampert, Ritmon Top, Tangrowth e Umbro. O mega dele é o Zard, não tem porquê, seu Swampert. Ai cara, vai ser difícil, beleza. Rocker, 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 Growth, 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 Growth. Preciso de Rocker? Preciso. Vou começar com o Chomp. O Rocker dele é o Swampert mesmo também. Eu vou setar meus Rocks aqui, ele vai setar os Rocks dele lá. Se for Ice Beam, aí Swampert caiu a casa. De fato é Ice Beam. Minha boca é Freud's. De fato é Ice Beam. Eu vou pro Milotic, guardar o Chomp. Ele vai setar os Rocks dele agora. Ele não tem entrada Toxic. Ele tem, na verdade é nem Relego, mas eu vou dar Toxic aqui. Ele tem o Umbro pra curar. Entra o Umbro mesmo. No Toxic. Provavelmente vem Hill Bell agora. Eu vou aproveitar a oportunidade pra entrar com o Lucario. Direto, velho. Vou com tudo nessas últimas partidas. Não vou nem ficar pensando muito. São as últimas mesmo. Não, ele vai pro Ritmão Top. Pra dar intimidante na gente. O que é muito tenso. Vou hard pra Rose Raid. Um Rapid Spin. Ok. Já vou dar o Slut Bomb aqui, velho. Vai pegar em alguém. Não sei em quem. Mas vai pegar em alguém. Central Tungrof, velho. Swampert, ok. Então, é nótimo no Swampert. Ele tem a Sibin. Eu vou dar a Leaf Storm direto na entrada do Umbro. Ótimo dano. Mais o Poison. Vai correr um pouquinho. Vou direto pro Lucario. Não tô devendo nenhum Wish, alguma coisa. Fall Play. Aumentou meu ataque. Obrigado, Umbro. Muito thank you. Bullet Punch sai aqui. A entrada do Ritmão Top. Tá ok, tá ok, tá ok. Tem que tirar esses Hazard. Vou pro Tugikis. No Fake Out. Tipo um Top Fake Out. Vou tirar os Hazard com The Fog. Na entrada do Umbro. Tá em Toxic. Umbro, você já era, velho. Você vai ter que cair, velho. E eu vou flinchar, tentar flinchar você até a morte. Como você tá com evasão baixa por causa do The Fog. E o Ars Slash vai pegar. Vou flinchar você. Você não vai conseguir levantar o Wish. Não vou deixar você se curar. Nem curar ninguém. Vou dar outro Ars Slash. Já era o Umbro. Que era um problemaço. O Umbro cai. Quem vem agora? Quem vem agora? Suampert, Zard, Nihre, Lego, Ultimontop e Tangrove. Entre o Zard. Ok. Pra entrar na cara aqui. Tá com cara de seu Y. Velho. Eu vou pra Milote. Que é a minha defesa. Contra os dois tipos de Zard. É o Y mesmo. Flemitror sai. A gente resiste. Deve ter. Deve ter Solar Beam. Mesmo assim eu vou. Vou dar o Tóxico aqui. Vai derrubar a gente. Tenso. Tenso. Zard é muita força. Muita força. Traga o Tóxico Kiss. Vou só dar Rush, mano. Até acabar esse Sol. Mas eu não sei se vai ser o suficiente não pra aguentar não, velho. Mas o Leftovers eu acho que é sim. Vou continuar no Roost. E o Sol não acaba. Essa desgrama. Mais um Roost. Sem dar crítica ao jogo. Senão já era. Pegou o Burn. Oh, meu pai. Mas aí até tem tudo bem. Consigo dar um Hill Bell aqui. Entrada ali. Relego. Borrade pro Spiritomb, velho. Pro Spiritomb porque... Ele me dá a possibilidade de queimar alguém, velho. Eu pro Spiritomb. Vai dar Desinglin direto. Ela é muito rápida, velho. Muito rápida. O Spiritomb vai cair aqui. Nossa Sogerpoint só por desencargo. Pra dar um dano ali. Desinglin cai. Me relego muito rápido, velho. Tem que ser o Lucario. Tem pra mim que ele não vai deixar cair, velho. Ou vai. De bullet punch mesmo. Já era. Deu crítica. Eu já era. Me relego. Mas agora dá a entrada pro Zard dele. Limpo. Mas aí tem um top do Ultimate Date. O Chomp já era, velho. O Chomp tá acabado. Vou entrar com o Chomp aqui. Só pra saque. No Fake Out. O Chomp. O Chomp. Fake Out. Rough Skin. Nope. O Loco. Hum? A gente tava como Mega, meu Chomp. Então já era. Então quem quis mesmo. Vou dar o Slash direto. Vai dar bullet punch. Ok. Vou dar Rust aqui. Outro bullet punch. Recuperar meu HP. Deixar o mais alto possível. Ars slash agora. O problema maior é o Zard, mano. Sem o Rocker no campo dele. Virou um problemácio. Tangrowth, velho. Ars slash, não é o Tangrowth? Tchau, Tangrowth. Critical. Colocou o Tangrowth na frente de Togekiss, mano. O que você fez? Jurei que viesse o Zard. Tá, agora veio o Zard, então. Tenho que gastar esse Sol, mano. A Rose Rage derruba o Swampert, mano. Vou sacar o Lucario aqui. Só pra gastar um pouquinho de Sol, mano. Só pra gastar um turno de Sol. Saca o Lucario. Entra pro Togekiss. Vou ficar no Rust, mano. O Flamethrower. Mais o Rust. Mais o Leftovers. Rust. Eu ars slash. Ah, ele quer me flinchar também, então. Ô, louco, velho. Ô, louco, mano. Mano. Aí, ferrou. Aí, ferrou. Porque quanto que tava tirando o Flamethrower, mano? 68%. Isso é louco. Vou ter que entrar com a Rose Rage aqui. Sacar a Rose Rage veio. E a Rose Rage dele quebrou as pernas. Esse Sol miserável não acaba, mano. Já era. GG, velho. O Rust Rage matou. Puta que parola. Coloquei 3G aqui sem querer, velho. Beleza. O Rust Rage dele me flinchou, mano. Que sacanagem. Não deu tempo de acabar o Sol, mas beleza. Beleza, 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 beleza. Vamos pra próxima partida de hoje. Nosso adversário aí é o Ragnazarak. Trazendo o time de Megalopuni. Tapa o Coco. O Pelipper Hall Lutia aqui do Dremag na Zone, velho. Nossa Senhora. Coco Lutia com o Rain ainda. Ah, já Thunder, viu? Pelipper é a entrada. Ou Coco. Vou começar com a Milótica, então. Vou começar com a Lupane. Vou dar Tóxico em alguém. Por mais que ele tem ali. Ele tem o Megalopuni ali pra se prever de um Tóxico, velho. Então vou put on the agora. Mas ele ficou com o VULI. Cacete, tô com pele, mano. Que zero ela, viu? Fala sério. Vou derrubar o Draco, se explodir. Já era o Pelipper. Acabou o Pelipper, não seta mais água aqui. Chuva não levanta mais pro Pelipper, amigo. Levou um Draco que viu até a estrela. Vou pra Lupi. Vou pra Milótica. Nice Punch. Até aí tudo bem. Eu não revelei Tóxico. Vou usar Tóxico agora, velho. Na Kindra. Ótimo. Kindra no timer. Beleza. Provavelmente vem o Draco. Eu vou pro Togekiss. Z-Move. Seja Dragão, seja. Hydro Vortex. Nossa Senhora. Kindra. Puta merda, velho. Baixo da Água é Satanás. Preview Drake. Tá ok, tá ok, tá ok. De qualquer forma, você vai ficar aí. Vou só dar o Recover aqui. Hydro Pump. Vou pra Roserade. No Draco. Nossa, cara. O cara tá acabando. Eu tô tentando predicar, mas ele não tá nem aí. Ele tá acabando com a Kindra dele. Quer que se exploda, Kindra. Tá assim. Não quer saber. O cara não tá nem aí, velho. Pra Kindra. Se exploda, Kindra. E não erra um ataque também. Nossa Senhora. Rendense. Ah, Kindra tá aceitando Rendense, então. Seu corpo da Thunder aí. Ô, Magnazone. Ok. Vou entrar com o Espiritongo pra ver qual que é desse cara. Lupe. Brigadinho. Willow Wisp, amigo. Essa é Scrap. Willow Wisp. Alguém eu vou queimar. Nossa, Dream Punch, mano. É super. Queimei ninguém. Queimei minha língua. É Milotic mesmo. Difícil, velho. Ganhar desses times. Muito difícil. Tá só Scalding embaixo da chuva. Já tem o Coco ainda. E o Lucha, velho. E o Lucha, velho. Não pega o Burn, que é ótimo. Eu adorei não pegar o Burn. Recover aqui. Magnazone. Vou direto pro Chomp, velho. Não tem o que fazer. Thunder. Opa. Você tem entrada Quake. Mesmo assim, você não vai querer colocar o Raul Wisp agora, vai. Acho que não, né? Colocou direto o Raul Wisp. Ok. Então tá. Então é o Draco na cabeça do Raul Wisp. Magnazone driblando. Ah, então você vai ficar driblando. For Blast. Tchau, Magnazone. Não caiu, velho. Porque meu Special baixou. Quake. Mas tem o Coco e o Raul Wisp. Não tem como. Não tem como. Entra a Loopy. Difícil. Você é louco jogar contra esses times assim. Bem doído, viu? Doeu o coração. Return. Agora alguém vai levar o Toxic. Escolha. Escolha alguém para entrar no timer. Vou estolhear, velho. Até dizer, chega. Deixa eu dar um Recorder aqui. Acho que agora ele troca, velho. Eu vou para o Lucario. Ele vai bater direto. Aqui. Split Punch direto. Sobra o Coco e o Raul Lucha. Os mais perigosos. Coco Lucha para o final. Aí, amigo. É bem complicadinho, viu? Aí o negócio fica bem... Bem... Bem tenso. Eu vou para o Chomp, porque eu não tenho o que fazer, velho. Se ele der 10 ingressos de graça, ele der U-Turn. Vai buscar o Raul Lucha mesmo. O Boarding ativado. Vou só dar o Draco, porque sim. Tentando fazer. É só o Dream Punch. Deu o quê? Power Up Punch, velho. Aí quebrou as pernas mesmo. Vou dar um Recover primeiro. Deu o Acrobatic. Vou dar um Recover. Vou dar um Raze. Acrobatic de novo. Raze. Vou quebrar essa alteração, Raul Lucha. Precisa prender. Mas agora ele derruba, velho. É mesmo, Milotic. Infelizmente. Infelizmente, cara. Fiz o que eu pude, mano. Para colocar, velho. Não tem muito o que fazer. Vou estourar o Z-Move, mas é GG para ele. Dream Punch, mano. Não teve nem como. Nossa, o Cocolute é foda. Cocolute é foda. GG, mano. GG para ele. GG, 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 GG. Vamos para a última. Última partida aí com o time da Cintia fechando a semana. Vamos ver se eu consigo fechar com vitória, velho. Mas está muito difícil, mano. Nossa Senhora do Céu. Nosso último adversário com o time da Cintia é o... Rasquechul. Está trazendo um time de Agron, Greninja, Infernape, Skolipede, Mimikyu e Raxorus. É o Mega Agron. Preciso de Rocks? Preciso. Vou começar com o Chomp. Vai começar com o Agron. Vai setar os Rocks dele também. Vou tirar a minha Mega de cara. Já posso... Ele vai cair no Sturge, não adianta. Eu vou setar os Rocks primeiro. Ele também já tirou a Mega dele, deu a Valanche. Então ele não setou os Rocks dele. Preferiu atacar. Vou para o Milotic. Ele vai entrar com o Mimikyu. Tem que quebrar o Disguise. Vou dar o Book Up. Disguise sai, quebra. E ele pega o Burn, que é excelente. Para mim está maravilhoso. Vou para a Rose Rage. Book Up de novo. Sluid Bomb direto. Shadow Sneak. Mais Life Orb. Sluid Bomb derrubou o Mimikyu. Esse livro é do Mimikyu, que era uma grande ameaça. Vou tentar ganhar a última, brother. Tem o Rocks setado. Vai entrar a Scolipede em Rocks. Ele não sabe que eu sou Hidden Power. Eu vou com tudo. Vou dar Hidden Power aqui. Ele vai dar a Surdense. Prevendo a troca. Hidden Power Fire sai. Já era. Já era. Vou com tudo. O Rose Rage levou o Scolipede. Entre o Raxxorus. Raxxorus. Eu vou para o Spiritomb, velho. Dragão Dance do Raxxorus. Já vou. E agora? Não Fall Play direto. Earthquake. Não derruba. Fall Play sai. O Raxxorus cai. Nossa, que delícia que está essa partida. Três já foram, mano. Três Tapas, três Tombos nessa aqui. Ai, continua. Acho que o cara vai dar até Forfeit, velho. Essa eu vou ganhar com gosto. Ai, eu vou ganhar. Essa eu não vou perder mais não, velho. Entra o Greninja. Eu não posso perder essa. Não posso. Nem vou. Milotic. Entra o Milotic. Quanto no Scout, pra mim. Tanto faz, tanto fez. Isso aí pra mim não faz nada. Alguém vai entrar em Toxic. Eu vou trocar aqui. Pode ser o Ape em Rocks. Mais o Toxic. Vai ficar acumulando aí até amanhã. Vou dar Recover aqui pra estoliar. Thunder Punch. Recover a gente recupera. Ele vai sofrer do Toxic. Vou continuar no Recover. Ele vai pro Agro. Eu vou pro Recover aqui. E é Forfeit. É GG, mano. Aqui era 6-0 lindo. Foi garantir 1-6-0 aqui. Porque aqui não tinha como ele ganhar não, velho. Aqui eu joguei com gosto mesmo. Aqui o time da Cintia funcionou certinho. Foi três Tapas, três Tombos, amigo. Aqui eu finalizo feliz. Finalizo muito, muito feliz. Então, pessoal, se vocês gostaram aí de todas as batalhas da semana. Foi bem tenso mesmo. Difícil jogar com esses times assim do anime. Mas ao mesmo tempo é desafiador e também torna-se bem divertido. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like maroto pra hypar o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante. Compartilhe sempre com o Geraldo e seus amigos. E lembre-se que cola com o DJ que é sucesso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. A gente se vê na próxima semana. E também nos próximos vídeos aí com mais batalhas. E muito mais aqui no canal. Belezinha? Valeu! Tchau! Fui!